Oi pessoal, eu sou o Poreiozes, sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD. Hoje eu vou apresentar pra vocês a atualização de aniversário do meu mapa Ilha dos Pets, parte 2. Yes! Mas antes, eu quero deixar pra vocês o desafio do like. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like antes de eu subir essa primeira parte do parkour. 1, 2, 3, valendo! Vai! Deixa o like! Ai, 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 é muito fácil isso aqui porque eu já subi muitas vezes. Ahá! Consegui chegar! Desafio do like concluído! Se você quiser visitar esse mapa, você vem na parte de jogos e coloca meu nome em hashtag, poreiosa000, e vem aqui na Pet Island 2. Esse mapa eu fiz e eu gosto muito dele. Então eu vou mostrar pra vocês a nova atualização que eu coloquei aqui, itens novos de aniversário. Nossa, tá muito legal! Por qual caminho eu vou? Ah, eu acho que eu vou por esse aqui mesmo. Esse aqui é o melhor caminho porque eu posso brincar bastante, tem muitas coisas aqui ao redor. Inclusive, depois eu vou reformar algumas coisas desse mapa, mas por enquanto já tem muita coisa que mudou. Inclusive, aquela pista ali lá embaixo, que antes não tinha. Antes era um parque pra skate e agora tem uma pista. Olha, a gente vai chegar ali na ilha de aniversário e depois na ilha de festa, que são duas ilhas que ficam bem perto uma das outras. Essa aqui é a ilha da torre, que é um parkour bem legal também. Ai, eu adoro esse parkour. Ai, muito legal! Eu já sou pró nesse mapa, gente. É meu mapa, então eu já sou pró. Então eu acho que eu vou depois colocar uma ilha nova, depois eu vou pensar. Bem, cheguei aqui na ilha de aniversário. E eu já atualizei a minha ilha de aniversário. Coloquei os quatro bolos de aniversário do PKXD. Primeiro de um ano, depois de dois anos, depois de três anos. E o de quatro anos, que é o maior de todos. Nossa, que bolão grande! Ah, tem umas comidinhas aqui, ó. Se você quiser vir comer. Tem várias coisinhas. Ah, eu vou pegar um chá boba. Vou pegar um chá boba. Tem esses unicórnios aqui. Ah, tem coisinhas pros pets, né? Todas as ilhas tem coisinhas pros pets. Pra vocês fazerem coisinhas pro pet de vocês. Ah, e tem esse balançador aqui muito lindo. Nossa, essa roupa que eu tô combinou muito com a ilha de aniversário. É muito boa essa ilha de aniversário. Ah, aqui tem a ilha de balada. A ilha de balada eu ainda não decorei toda. Mas como vocês estão vendo, eu já comecei a mudar o chão dela. Vai ficar bem legal com esses novos itens de aniversário que chegaram. Tem até a junk box aqui. Nossa, vai ficar muito lindo quando eu colocar mais globos desse. E você, já decorou a sua casa ou a sua experiência com os novos itens que chegaram aqui no PKXD nesse aniversário? Gente, eu adoro decorar as coisas. Então, já decorei muita coisa, eu vou decorar mais. Se você gostou desse vídeo e você já sabe o que você tem que fazer, deixar o seu like, se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Eu ainda vou arrumar mais essa parte aqui. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal mesmo quando eu arrumar tudo. Ah, deixa eu pegar aqui uma luzinha. Mas também tem confete. Gente, aqui tem confete de graça. Então, aqui tem confete de graça. Então, vocês podem me aproximar para pegar confete de graça. Se inscreve no canal. Ativa o sininho na moral. E deixa, e deixa o like. 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 Obrigado.